Música Ei, amiguinho, eu já te apresentei O super-herói que é o nosso rei A moradia vai te ensinar A responder se alguém te confiar Para ir a uma festa macabra Você não pode fazer o que Jesus nos deu pra trás Eu sou criança de Deus Vem descobrir em mim Sai pra lá com esse negócio de Halloween Diga que as luzes estão fora Sai pra lá com que rola Porque eu sou filho da luz Eu sou de Jesus Amiguinho, eu já te apresentei O super-herói que é o nosso rei Agora o dia vai te ensinar A responder se alguém me convidar Para ir a uma festa macabra Você não pode fazer o que Jesus nos deu pra trás Eu sou criança de Deus E fez tudo viver em mim Sai pra lá com esse negócio de Halloween Quando você morre Diga que as luzes estão fora Diga que o firefighter Porque eu sou filho da luz Eu sou de Jesus Eu sou criança de Deus E fez tudo viver em mim Sai pra lá com esse negócio de Halloween Dia das bruxas tão fora Samba, mas não se rola Porque eu sou filho da luz Eu sou de Jesus